E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar dessa ferramenta aqui, que é uma IEIS, que é Instrução de Execução e Expensão de Soldagem. Para que serve essa ferramenta? Toda soldagem de tubulação é necessário essa ferramenta. Aqui pessoal, um documento que diz os parâmetros que você tem que usar para executar uma boa soldagem. Por exemplo aqui, montagem de tubulação. Eu vou passar algumas informações aqui, que eu acho interessante, que vai ajudar. Caso você não tenha conhecimento dessa ferramenta. Aqui fala dos passes, tem passes de raiz, enchimento e acabamento. Aqui é o processo, Getal, que é da TIC, conhecido como Getal também. A classificação da varita IR70S3. O FNUMB6 é um material que você é qualificado para soldar. Fabricante não é muito importante, comercial também, referência comercial, não vem ao caso. Pessoal, diâmetro. Você pode usar tanto de 2,5 como 3,2. Tipo de polaridade, corrente contínua. Intensidade da corrente de 70 a 240. E a tensão da máquina é de 8 a 18 volts. Velocidade, centímetro por minuto, de 3 a 30. Vareta, pessoal, isso aqui, oscilação máxima. O que seria isso? Você é 3 vezes o diâmetro do seu... Da sua vareta. Por exemplo, se você usar uma vareta de 2,5, é 3 vezes 2,5 que vai ficar a largura do seu cordão. Então, se você usar a vareta de 3,2, é 3 vezes 3,2 vai ficar a largura. Mas, geralmente, aí o normal é 10 milímetros de oscilação, ou seja, de largura do cordão. Se caso você precisar de fazer uma solda mais larga, aí você já começa a fazer filetada. Dois filetes, três filetes e assim por diante. Agora, com referência, pessoal, a expensão. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui. Com relação à expensão, vamos dar uma olhada aqui. Olha a expensão. Aqui, chanfro. Ou seja, os biséis. O espetor vai fazer o VA. O que seria o VA? Vamos aqui na legenda. Visual de ajuste. Então, a gente só pode executar a soldagem depois que ele colocar VA OK, que é porcentagem a 100%. No caso de LP, o LP pede para a gente ver a nota 3. Vem aqui, nota 3. Somente quando o bisel for remanescente. Pessoal, o que seria remanescente? É quando você traz uma peça da área que vai sofrer uma modificação. Então, quando essa peça for cortada e feito o bisel, é feito o LP no bisel, que seria o remanescente. 100%. Toda vez que a peça vem da área, tem que ser feita o remanescente. 100%. Seguindo aqui, na raiz, VS 100%. O que seria VS? VS. Visual da soldagem. Então, ele faz 100% VS depois da soldagem. E após o acabamento, VS 100%, LP 100%. Já no caso da ultrassom aqui, olha. Ultrassom. Olha lá na legenda. Ultrassom. Porcentagem, 5%. Então, toda a soldagem feita a 5% é ultrassomada. Só ressaltar aqui, se for pouca solda, eles vão ficar só no LP mesmo. Porque a diária da ultrassom é muito cara. Então, pessoal. Isso aqui é um procedimento de soldagem que a gente segue aí, olha. Quando vamos fazer soldagem de tubulação. É bom saber que se um dia você cair numa área que tem esse procedimento, você vai ficar por dentro. Beleza, pessoal? Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.